Vem cá, deixa eu conversar com o Alfredo também, que já vem chegando ao vivo mais uma vez aqui com a gente. Fala, Alfredo! Fala, sério, gente. Ó, a gente sabe, porque não é de hoje que nós relatamos aqui no Pulseira de Prata, entre outros programas aqui da casa, o sofrimento de muitas mulheres. Que infelizmente tem alguns homens aí, não vou generalizar porque não são todos. Mas tem uns aí que nem deveriam receber essa titularidade. Ao que tudo indica, né, Alfredo, uma mulher passou por momentos de terror na mão do ex, ontem aqui na cidade, né? Como que foi isso? Isso mesmo, Rudi. São números que nunca baixam. O menor, já registrado até hoje, foram quatro ocorrências. Três Lagoas que vem registrando diariamente, de quatro a oito, às vezes até doze, dependendo do final de semana, o registro de ocorrências de violência doméstica. Ontem, um ganhou destaque por conta da crueldade e também do psíquico da pessoa que causou esta ameaça à ex-companheira. Um homem de 56 anos, inconformado com o termo do relacionamento, foi até a casa da ex-companheira, no Jardim Nova Americana, na região norte de Três Lagoas, aonde invadiu a casa totalmente embriagado. Começou a ameaçar a mulher de morte. A mulher de 63 anos que, para se salvar, precisou se trancar dentro do banheiro até a chegada da polícia militar. Ainda, ela relatou para os policiais militares que, durante as ameaças, o homem fazia pintura com crucifixo na parede da casa, dizendo, eu vou te matar, vou dar fim na sua vida. O homem foi preso em flagrante por ameaça e também por descumprimento de medida protetiva, já que, contra ele, a justiça havia determinado que não se aproximasse a menos de 100 metros da vítima. Agora, no presídio de segurança média, aguardando por uma audiência de custódia, a vítima espera que o autor dê um pouco de paz para ela e ela possa conviver um pouco mais tranquila. Rude, daqui a pouco, informações sobre mais tráfico de drogas, formação de quadrilha e operação do GAECO.